O mercado está assombrado por um tal de Powell, que depois da sua fala na sexta-feira fez todos os mercados encolherem, o mercado do Bitcoin, o Forex, o mercado de títulos e também o mercado de ações, todo mundo com medo de um fantasma chamado Powell. E o que nós temos agora nessa semana? Vamos ver aí que a força vendedora chegou a bater uma alta histórica enquanto a força compradora não ganha força, segue aí perdendo sua potência durante o bear market. E não vai esquecer do like do professor aí, beleza? Bom, o volume do Bitcoin subiu 6,5% essa semana, batendo aí na casa dos 28 bilhões, mas infelizmente boa parte dele foram entradas de vendas, uma vez que o Powell lançou uma fala na sexta-feira que deixou todo o nosso mercado assombrado por conta dessa fala. O índice dólar, por exemplo, bateu uma alta histórica de 20 anos, atingindo aí 109,3% no mercado e não foi diferente no mercado do Bitcoin, a alta histórica também da força vendedora, eu vou mostrar para vocês, bateu no sábado, recuou e agora nesse momento ela se encontra estável, tá bem? Bom, sobre os suportes e resistências que eu sempre mostro para vocês, agora nós temos como primeira resistência do nosso movimento o preço de 21,3K e como último suporte on-chain, então fiquem atentos aí que o último suporte on-chain que nós temos está em 18.200 dólares, pessoal. Se perder esses 18.200 dólares, nós vamos chegar aqui numa descida sem freio e mostra aí uma parada em 11.700 dólares. E como está a força compradora essa semana? Ela está perdendo força, então nós, em relação à semana passada, nós estávamos, por exemplo, no número de transações em 254 mil transações diárias e desabou agora para 244 mil transações diárias, está tocando nesse fundo aqui que nós tivemos lá em abril e ainda não chegou nesses outros fundos de 248K e o fundo máximo que nós tivemos aí esse ano que foi de 238 mil transações diárias lá em junho de 2022, mas continuamos perdendo força e tivemos uma queda de 4% nesse mercado assombrado que estamos vivendo. A mesma coisa podemos ver aí no número de endereços ativos, então o número de endereços ativos, nós estávamos com ele na casa de 919 mil endereços ativos e agora nós chegamos a 891, também tivemos uma queda de 3% no número de endereços ativos. Podemos observar também que as sardinhas, que eu acompanho elas pelos novos endereços, a abertura de novas carteiras no mercado, elas estavam abrindo 397 mil carteiras diárias aí e agora desabou para 386 mil carteiras diárias, considerando então mais uma queda de 3% no número de novos usuários. O que tem mudado e que tem dado um pouco de esperança para a força compradora é o hash rate que mostra a força dos mineradores em busca dos seus bitcoins. Então vejam que nós temos aí uma disparada deles, né? Então eles estavam na média de 7 dias com 208 hexahashes por segundo e agora disparou para 225 hexahashes por segundo. Eles estão com uma subida boa aí, nós tivemos uma subida de 8% na força de mineração durante essa semana. O que me assustou bastante, galera, foi a força vendedora. A força vendedora, eu uso aí as moedas ativas acima de um ano, vou mostrar para vocês no relatório da Glassnode por outros gráficos também a mesma coisa. E ela ganhou uma força em especial, moedas aí acima de 5 anos de idade foram postas à venda no mercado, tá bem? Então nós estávamos a semana passada em 65,707%, ainda não era a alta histórica, mas quando chegou, depois da fala do Powell na sexta-feira, nós já batemos a alta histórica em 65,74%, veja que ela era 65,72%, tá vendo? Depois ela bateu 65,747% no sábado, então bateu alta histórica novamente, deu uma pequena recuada no domingo para 65,728% e agora está em 65,704%, mostrando que apesar de ter batido uma alta histórica, ela recuou para a pressão vendedora que ela estava na semana passada, porém como nós temos uma força compradora que está mais fraca nessa semana e uma força vendedora que manteve a força, então vejo tendência de alta aí no mercado do Bitcoin, tá galera? A mesma coisa galera, a gente pode ver no relatório da Glassnode, que eles destacam aqui, olha lá, o Bitcoin está segurando, está mal se segurando, está se aguentando por muito pouco aí, mostrando que a fraqueza a curto prazo continua no nosso mercado e eles vão mostrar através de várias informações, de gráficos diferentes, mostrar que realmente continuamos na situação de bear market e ainda não observamos uma força de compra entrando, um novo pessoal entrando no mercado para suportar grandes altas. O primeiro indicador que eles mostram para a gente aqui, que isso é a Sol usando a média exponencial de sete dias e mostra quando isso está alto que moedas antigas estão sendo gastas. Então é uma tendência no mercado de alta, essas moedas mais antigas serem usadas, serem vendidas e as moedas mais novas não. Então perceba que isso vem declinando depois que nós começamos todo o nosso bear market, quando agora nós tivemos nessa última semana uma pequena alta dessas moedas no mercado. O mesmo pode ser observado pela dormência média das moedas, então o quanto que elas estão acordadas e estão sendo gastas. Então quanto maior isso, maior estão sendo dispostas elas nos mercados. A gente observa a mesma coisa que desde o macro, desde o ano passado vem em queda a presença dessas moedas no mercado, mas nós tivemos aí um pequeno pico essa semana de vendas, dessas moedas de mais de cinco anos, mais de sete anos, acabaram causando esse pequeno transtorno no nosso mercado. Eles mostram também as entidades ativas, a atividade da rede, como eu mostro para vocês, na média de sete dias, ainda continua preso aí dentro desse retângulo rosa, que é um canal de atividade de bear market. Ele buscando aí o fundo desse canal, está vendo? E bateu nesse fundo lá na queda do ano passado e no mês de julho, e também tocou ela aí durante o nosso último bear market, se aproximou durante o Corona Crash também dessa atividade do fundo desse canal, e é exatamente onde nós estamos nesse momento. Então isso demonstra o que para a gente? É uma atividade extremamente fraca da rede. Então nossa rede está com muito poucos usuários se ocupando de atividades, de troca de moedas na rede Bitcoin. Então galera, do meu lado aqui dos dados on-chain não está nada legal, continuamos o sofrimento que não quer acabar do mercado do bear market. Vamos esperar aí durante a semana as análises do André, para ver se ele é capaz de trazer alguma notícia boa para nós. Vejo vocês na semana que vem, tenham uma ótima semana e bons trades!